Música Minha alma calenta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade E deu uma praia sem fim E você foi feito pra mim Crie o escuro e o vento Braços atentos sobre a Guanabara Este samba é só porque E eu gosto de você A morena vai zambar Seu tempo todo vai dançar Rio de sol, de céu, de mar Eu tenho que mais um minuto Estaramos no caminhão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rilo de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro E o vento sobre a Guanapara Este samba é só porque Eu gosto de você A morena vai zampar Seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos chegar A água branca, olha a pista chegando E vamos lá Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro